Bora lá! Vai! 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 Uhul! 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 Vai dar pra citar os gritos dela, né? Uhul! Bora, 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 bora! Você ficou aí, tá? Sérgio vai puxar? Tu é mais... Ali tá na frente, eu acho melhor ficar aqui Di, vem pra trás Filha, pra trás de mim Uhul! Uhul! Bravo! Espera, segura! Bateu! Marri, pra trás! Uhul! Uhul! Ai, Bruto! Ai, Bruto! Então, para aí, cara! Fui!